Senão ele vai te infectar Ah não Vamos lá, Bomi Começou, gente Então bora Nossa, 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 eu caí, eu caí, eu caí A Plegue tá lá embaixo Ai, eu não acredito Tenha autocontrole Até que o Plegue chegue em você Ih, não, aqui, ó O Plegue, o Plegue Não, 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 não Calma, calma Corre, 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 corre Você consegue me infectar? Acho que não Consego, mãe, você é um Plegue agora Ah, eu sou? Eu sou um Plegue Não, fica aí, fica aí Não, eu caí Ah não, eu caí Lá vem o Plegue Cuidado, senão ele vai te infectar Ah não Ah não, eu caí